Estreante Ranieri, jogador de 27 anos, foi destaque do Cuiabá. Jogador do Guarani, tá sentindo alguma coisa ali, ó. Sei que o Apo até fosse parar o jogo. Precisão de contrato ou vai ser reintegrado? Muito bom. Bem o Hugo, entregando pro Matheus Araújo. Saiu pro lado. Mas foi a primeira jogada e ótima jogada do Corinthians. Jogada de fundo pro Euroalberto. Não é disso, alguém que alimente o ataque. Maicon. Boa, bifaca, por aqui, na hora da comemoração do gol. Aqui está a menina. Mas agora, pelo menos, ela parece que deu uma treca. É o Santos. Ex-zagueiro do Corinthians. Dando uma de ponta direita. O Matheus, quem dominou, nas costas dele foi o Vitor, encarou a marcação. Recolhe ali o Hugo, estreante Hugo. Perdeu a parada. Então, sai de novo pro jogo com o Ranieri aberto aqui. Passe feito com muita força. Tempo, a perna começa a pesar, né? Os caras estão cansados, estão treinando forte. Muito pouco. Dá um chutão pra frente. Ela não passa da metade. Não precisa de tudo isso. E o Romero que tomou o campeonato. O Romero. Mais uma vez, o Hugo olhou pra área, desistiu de cruzar, deu só um toque. Melhor no lance o Léo, que agora tenta evitar um escanteio lá no fundo. E fica na... Aí a bola não tinha saído, né? ...de bola. Wesley. Dá uma recuada ao Hugo. Partiu. Partiu também aqui pelo lado direito o Anderson Leite. Pegou o Gabriel, demorou um pouquinho. Aí veio o... O Corinthians perdeu só duas vezes para o Guarani desde 2001. A semana inteira, fiquei esperando. Pra se ver, Corinthians, pra se ver jogando. Quando a gente ama, não dá de esforço. Pra se ver, jogar, se ver, jogar, se ver, jogar. Não dá de...